A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Créditos finais Meus manos e manos Isto não é um poema, é uma conversa fraternal Recebo as minhas cordiais saudações Consoante as horas do dia Que eu vos amo muito Gratidão por acreditar em mim dos espaços por pedalar Eu vos admiro na mesma intensidade Porque acredito que vocês são um outro eu Pois tudo o que admirarmos É uma parte de nós inconscientemente Acredito profundamente que o vosso parabéns ao meu trabalho É tão real quanto os meus poemas A alma nunca está confusa A alma está sempre certa Por isso estão certos de que o que eu faço É divino São palavras de vida Ou talvez de morte Mas são tão reais quanto a certeza da alma Eu sei o quão tristes se sentiram Durante este tempo todo de silêncio A vida é mais que a sua definição E como qualquer um de nós Não é feita de rosas a minha Mas o nosso grande dever é seguir em frente Não percam vosso tempo tentando entender a vida Venho nestes créditos finais Agradecer a todos os já consumidores E a todos que doravante passarão a consumir a minha arte Por as suas almas precisarem do transcendente Eu vos admiro na mesma intensidade Eu vos agradeço com toda a minha vida Aos que não entendem os meus poemas Um dia vão compreendê-los de uma forma Como se fossem vocês a escrevê-los E ali Ali estarão cheios de lágrimas E porquê? Porque afinal de contas A vida que retrato neles Eles os meus poemas É a tua É a minha É a nossa vida Todos nós que nascemos sem querer E fomos obrigados a viver E por mais que tudo fique difícil Você não pode tirar a vida que não foi você a dar Só o cota lá de cima pode tirar O que cabe a você É enfrentar todas as dificuldades A vida é uma praga Uma maldição que só você deve quebrar Em cada esforço Em cada levantar-se cedo para os compromissos Em cada enfrentar A vida também é uma bênção Mas falar disso É estar longe da realidade Entretanto Minha melhor definição É sempre uma comparação Com o que ela mais se parecer E ela faz de tudo para não se parecer com o mar de rosas É vida Que se tirarmos o V É Ida Ida Sinônimo de correr Vazar Tirar o pé Dar o go Portanto Não há tempo para ficar parado A grande obrigação da vida É seguir em frente Saiu o braço Siga em frente Caiu a perna Siga em frente Perdeu as duas Siga em frente A paz Hepatite Corona T-B-H-I-V Siga em frente A vida Só vende bilhetes de ida Nunca de volta A morte por sua vez Não vende nenhum bilhete É uma merda É a porra toda É difícil falar dela Não se permite ser falada É indisciplinada Não gosta de opiniões Só sabe calar a boca das pessoas para sempre É eterna a sua dor Eu não sei o que tem no céu Eu nunca fui lá Lá só se vai morto E eu detesto morrer Assim como detesto as peripeças vitais Quer dizer, é dilema Mas ainda não quero ir para o céu Enquanto não conseguir o que é meu Dizem que não se leva nada daqui Não me interessa Eu devo deixar alguma coisa Quero me manter vivo Na memória daqueles que assim como eu Hão de nascer sem querer Quero lhes dizer Sejam bem-vindos ao Clube da Luta Aqui se fores fraco Peça já o seu caixão A morte não é esteira É colchão Tem conforto para quem vacilar E eu fico por aqui Depois desta obra E de tantas outras que vou lançar Já poderei morrer tranquilo Pois terei cumprido com a minha missão na terra A missão de com alguma coisa Contribuir para a humanidade E este sou eu András Juntampo e Lemoco Poeta da cibernética Os meus ancestrais ainda torcem comigo Bem-vindos ao meu avô David Que a terra te seja leve O que é 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 Tudo que eu, tudo que eu, é Gwasa tutela maka E tata, e mama, e tata, e mama, e E tata, e mama, e E tata, e mama, e Matoko, jindumbai E tata, e mama, e 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 E tatá, e mamá Baleka, jim pangé Matoko, jim tumbé E tatá, e mamá E tatá, e mamá Uenda kwa uenda kwa ue Ula ganiku Tula kwa u, tula kwa ue Ula ganiku Anga kwa u, hanga kwa ue Ula ganiku Kwa sa tutela maka Ula ganiku Ngi kata yandi, kata yandi Ula ganiku Uenda kwa u, wenda kwa ue Ula ganiku Tula kwa u, tula kwa ue Ula ganiku Ula ganiku Uenda kwa u, wenda kwa ue Ula ganiku Anga kwa u, hanga kwa ue Ula ganiku Tula kwa u, hanga kwa u, hanga kwa ue Ula ganiku Ula ganiku Ngi kata yandi, kata yandi Ula ganiku Tula kwa u, tula kwa ue Ula ganiku Anga kwa u, hanga kwa ue Ula ganiku Ula ganiku Ngi kata yandi, kata yandi Ula ganiku Tula kwa u, tula kwa ue Ula ganiku Anga kwa u, hanga kwa ue Ula ganiku Ula ganiku Ula ganiku Ula ganiku Ula ganiku Obrigado.